Atenção, a partir de agora, a partir de agora, todas as atenções estão voltadas para este palco. Rapaziada, vou chamar o moleque aí, fala o moleque porque a gente tem um carinho maneiro, conheci ele lá no Morro da Formiga, na Tijuca, e é um cara que todo funk tem maior respeito, não tem ninguém no movimento que não tem um carinho gigantesco por esse moleque, tá ligado? E pela história dele dentro do movimento funk, receba com todo carinho diretamente da Tijuca, no palco mais famoso da internet, ele mesmo, puto dos putões! Aí nós fizemos aqui a roda na primeira segunda-feira, aí na terça de manhã, era mais ou menos umas nove horas, eu recebi a chamada aqui no zap do Nen do Dick, sabe o que o Nen falou? O Nen falou, mano, vou dar uma dica, tem que botar o pé de pano lá, o papo reto tá aqui, ele tá ligado, tem que botar o pé de pano lá, que o pé de pano, os amigos da Parma, foi falando as comunidades que eu mesmo não tô ligado, né mano? Do complexo aqui, pá, o Nen do Dick falou, pô, mano, tem que botar o pé de pano lá, o geral se amarra nesse moleque, o pé de pano tá sempre lá dando a força, os amigos convocam ele toda hora, por isso que nós convocamos, não porque ele falou que tu é nosso parceiro, tu é nosso irmão, né mano? Mas isso daí foi um, foi um alerta e é pra você ver, às vezes a gente acha que não, não é observado, né mano? Açamos de palma pra esse moleque aí que ele merece, que eu tô do respeito, valeu? Diretamente da formiga, diretamente das comunidades, ele mesmo, esse pé de pano! Valeu bem rapaziada, aí, sem palavras, mano, vou cantar aqui nesse palco aqui, tá ligado? Já passou várias artistas, valeu Bobô, valeu Alexandre, valeu minha irmã na orelha, valeu Frank, valeu Kevin, tamo junto, alô DJ Guilherme, alô Jimagro, te amo moleque, tá ligado, né? Alô Aleph, é nóis moleque, ó, é o bandido cuco, fala que é nóis, é o bandido cuco, eu, 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 eu já sei Já sei que tem fim E os amigos, os amigos na cara, o escamboladão, você vira o recado na televisão Nós, tomamos um, já soa, vem, vai, vem, também Se assim dá, ó, ó, tomamos um, já soa, vem, vai, vem, também É o bandido cuco, eu, 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 fala que é nóis, é o bandido cuco Música nova, música nova Tirei uma esfera lá, só pra marolar As vinte e duas ilhas, conheci no Guarujá Publiquei no, porque marolei Foi mais de mil curtidas, várias reações de amei O ronco do motor, abalou a cidade Fiz história no Instagram, com a coleção de nave Traz de novo, tem que ter, pinta de elegante Perfume ao barra de ouro, é o Paco Rabanne Peguei um vovô e eu, invejoso surta Desci no Galeão, fui direto pra Tijuca Mais tarde lá no Bar Mews, com as mulheres do lado Papai do céu abençoou, as coisas mudaram Teve uns invejosos aí, pra me ver cair Agora engole seco, vai ter que me aplaudir Vai na minha fanpage, mano, curte e compartilha Que eu tô tranquilão, sucedido e bem de vida É nóis, porra, vem com nóis Vem com o bonde da palma É aonde tentar, hein? Alô, Vila Ruth, eu amo vocês, porra Mas eu não sou dono do mundo E a palma, a palma iluminado Foi mil obras e mandou Então não vem não, hein? Aqui só O último que tentou já Traz É amor do salvo, pensa ouro, vou coro A Bíblia lança Então canta aí Vem pro bonde da Vila Ruth pra tu ser feio Ó, 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 ó Mas se tenta, vinde Eu, eu tô de Vem, 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 vem Vem pro bonde da Vila Ruth pra tu ser feio Alô, cachinhos Ó, ó, ó Mas se tenta, vinde Eu, eu tô de Eu sou da onde? Da Vila Ruth Tu tá ali Sua moxa Se é noite e dia Eu, eu, eu tô pesada Eu quero o meu zale Alô, morro do amor É nóis, meu relíquia Eu, tô bolada Vou tentar, vou tocar o elemão, safado E você vai ganhar Toné Liberdade pro curu, pô Bota a cara Ô, que tu vai Toné Bota a cara Ô, que tu Aí, Kevin Eu sou da trompa da palma Na formiga eu sou formado Hoje eu só ando pesado Cheiroso e trajado É feito sentar no pote O mar na cintura Hoje tem roda de foque Vou tacar nessas fuda Que gosta de beber uísque Que gosta de usar lança Que quando vê nossa tropa Vem cheio de confiança Doida pra sentar na pica Doida pra dar a buceta Porque na tropa da palma Só forma faixa preta Tipo assim Fumiga Sou cria de lá Bode tá lindo Na diplomacia vinhamos Mas quer não for a favor Então trate de E os alemão Começaram a tripida Ó, não ficaram sabendo Que era o bode Mas o ritmo é maneiro Adolescente, criança, saiores Não adianta ele o grande Mas se fica de caô E para completar a nossa felicidade Pro meu maluco ru Eu peço liberdade, meu parceiro Te amo Unida Mais uma nova Mais uma nova, hein De rolê pela favela Hoje eu tô que tô Em cima da meia meia Ela se apaixonou Perguntou pra sua amiga Se ela me conhece Ela logo respondeu Ele que é o chefe Foi no grupo da favela E me chamou no zap E na mensagem Perguntou a boa de mais tarde Hoje tem rodada de funk Brota com as amiga Seleciona as melhores Pra nossa quadrilha Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem quicando Vem quicando Vem sentando Mais uma Do pé de pano Vem sentando Vem quicando Vem quicando Vem sentando Vem sentando Vem quicando Mais uma De rolê pela favela De rolê pela favela Hoje eu tô que tô Em cima da meia meia Ela se apaixonou Perguntou pra sua amiga Se ela me conhece Ela logo respondeu Ele que é o chefe Foi no grupo da favela E me chamou no zap E na mensagem Perguntou A boa de mais tarde Hoje tem rodada De funk Brota com as amiga Seleciona as melhores Pra nossa quadrilha Vem sentando Vem quicando Vem quicando Vem sentando Vem sentando Vem quicando Mais uma Do pé de pano Vem sentando Vem quicando Vem quicando Vem sentando Vem sentando Vem Mais uma Do pé de pano Tiago Frank Vamos dar um rolê Que já sentiu o gelo de longe Vamos dar um rolê Porra Tá no Rolê É no humor E antes de sair no rolê De repente o Flam foi acionado Logo veio o toque E os nossos amigos preparados Caiaram a viela e pôs o toro pra comer Complexo é o bandido Tá vendendo Hoje estamos com o Paris E aí que é velho E tal E tadinho Fazer essa porra Ó Aí qualquer dia Toma Ê Por quê? É nóis É nóis É nóis E o coração Delelo É nóis É nóis É nóis Demorou Vamos mandar mais duas, né? Tem isso? Hoje eu vou cair pra pista Avisa a minha mina Que eu vou chegar Só mais tarde, hein? E se correr tudo bem Um áudio E uma Cada um rolê no humor De presente pra ela Exposição lá na Formiga É dinheiro no bolso Deixa Deixa o orelha passar Ele tá com o bobo, meu mano é nóis que tá Ô, 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 o Alexandre é mídia Seu funk, o mano quer ver se o moleque é pica Deixa, deixa o Anevi passar Ele tá com o Guilherme, o mano é nóis que tá Ô, 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 o de magra é mídia E pra colar com nós só tava de revista Assim ó, ô, eu pede pano que ela quer É o DJ que ela gosta É o DJ que ela quer É o pé de pano que ela gosta E aí, gabão? Bota as lábima, eu sento ela piroga Eu sento ela piroga, eu sento ela piroga Assim ó, ela passa uma perna por cima de mim Que delícia Ela passa uma perna por cima de mim Que delícia Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica na piroca O que as fiel não faz, as amantes, o que as fiel não faz, as amantes Ela senta com raiva, ela senta com ódio, ela senta gostosa, é assim que se faz Senta com raiva, ela senta com ódio, senta gostosa, é assim que se faz O que as fiel não faz, as amantes O que as fiel não faz, as amantes Ela senta com raiva, ela senta com ódio, ela senta gostosa, é assim que se faz Senta com raiva, ela senta com ódio, ela senta gostosa, é assim que se faz Vamos dar saideira O tempo é curto, sabe como é que é, né? Festa maravilhosa, roda de funk, Bobô Alexandre Olha que chamar, sabe que o pé de pano não tá aí, né, meu pastorote Naquele pique Que rola é pela favela, hoje eu tô que tô Em cima da meia-meia, ela se apaixonou Perguntou pra sua amiga se ela me conhece Ela logo respondeu, ele que é o chefe Foi no grupo da favela e me chamou no zap E na mensagem perguntou a boa de mais tarde Hoje tem roda de funk, brota com as amigas Seleciona as melhores pra nossa quadrilha Vem sentando, vem quicando Vem quicando, vem sentando Vem sentando, vem quicando Mais uma do pé de pano Vem sentando, vem quicando Vem sentando Vem sentando, vem quicando Mais uma do pé de pano O cu do mundo Ô Pé, faltou tudo cantar aquela, pô Estão querendo saber Não pode faltar essa Porque nós fecha no morro Também fecha no asfalto Chegar na Vila Ruth Eu jogo o dinheiro pro alto Diamante, de titano Sai o rádio do momento O relógio vale um carro O cordão apartamento De perfume, Calvin Caio E o boné da cavalo As inicias do nome do pingente ou nada De Hollis, de Abrecote Na cadida ou por uma disca Eu deixo ela escolher Vai de ornete ou de bandido Mas se tiver amiguinha Pode vir, tô preparado A morena vai no Volvo A loura vai no Camaro Tô na beira das... Tentando as camadas do boto Enquanto elas queimam um Mas eu já vou torrando o outro Se tu abrir a geladeira Tu não vai se impressionar O tatu lança perfume O que eu gosto de fazer É contar nota de cem Tenho conta no Brasil No exterior também Estão querendo saber O que eu faço o dia inteiro Se você não tá ligado a mexe É o quê? Maquina de fazer dinheiro É o teu, é o teu Teô do Rio de Janeiro Essa é a net do vilão Maquina de fazer dinheiro É o teu, é o teu Teô do Rio de Janeiro Essa é a net do vilão Beijão no teu coração, meu parceiro Um pedido Um pedido é um pedido É todo respeito É nóis, porra E tu vem pro bonde da palma Pra tu ser feliz Porque contra você Nenhum alemão não tenta, porra Mas se tenta vir de... Ó, ó O que eu faz iso? O que eu faço? Leaven Vai O que eu faço? Eu faço isso Todo mundo Essa é a neta É a neta From unknowns Obrigado.